Com você, o tempo para, então já deixa o like Sem você, o tempo voa Sem você, eu perco o tempo Com vocês, me sinto imortal Uh, já vai deixando o like, o quê? Eu quero ver você Deixando o likeão Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemolente Sejam todos muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tia Tia E hoje eu faço a resenha para vocês De uma linha que eu nunca falei aqui no canal Que é a linha Precious Nature de Alphapath Eu recebi praticamente todas as linhas Dessa Precious Nature de Alphapath Da loja ElaUsa Então vou resenhar para vocês E vamos começar hoje com a Prickly Pure e Orange Que contém figo, óleo de figo em sua fórmula Mais laranja Para cabelos compridos e lisos Que não querem de jeito nenhum frizz E quer um cabelo super macio Carol, minha cabeça está precisando Vem comigo, que é essa resenha para você Então já deixa o likeão da brilhosidade Se você está chegando por aqui agora Então não me conhece Meu nome é Carol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética E agora estou fazendo curso de queixo Terapeuta Capilar também Então se inscreva no canal Tem sempre um vídeo novo aqui toda semana Estou aqui na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos Para te auxiliar a entender Como é que funciona esse universo cabelístico Sempre de uma forma leve Muito divertida Então tenho certeza que você vai amar esse vídeo Deixa o likeão Se inscreva no canal E sempre comente Deixe sua sugestão Suas dúvidas Porque o YouTube entende Dessa forma quando você interage Que você ama esse canal E te entrega as notificações Assim que tiver lançamento por aqui Então vamos lá, gente Primeiro quero agradecer O pessoal dela usa Que me enviou os itens Eu acho que eu tenho Eu acho não Eu tenho quase certeza Que eu tenho todas as linhas Da Precious Nature Então hoje a gente vai falar Da Prickly e Pryol O Frustrar Que você tem que fazer um curso de inglês Para você poder falar a linha Que é muito chique Precious Nature Eu achava antigamente Que esse símbolo da Precious Nature Que eu vou mostrar para vocês De perto aí Que é um pentinho com uma escova Eu achava que você queria um coelho Mas essa linha Já não tem nada de coelho Essa linha Ela parece ser bem inspirada Nas embalagens Em coisas assim De mercado Uma geleia Com um potinho bonitinho Então ela é toda fofinha Tá gente Vocês vão ver que até o olho dela Parece uma garrafinha É muito fofa É uma linha mesmo Para decorar penteadeira Olha só que bonitinha A garrafinha dela Deixa eu ler aqui para vocês Ela fala aqui Que é um tratamento disciplinante Para cabelos compridos E lisos Para promover um efeito De um cabelo leve Brilhante Disciplinado Então ele fala aqui Que ele vai reduzir o frizz E que vai deixar o cabelo Muito mais sedoso Gostoso Malemolente Na brilhosidade Então às vezes Quando você está com o cabelo Realmente muito rígido Que você passou por uma química Por exemplo Alisou o seu cabelo Nossa o cabelo ficou bem rígido Carol Não está legal E tudo que eu estou passando Parece que pesa muito mais Essa linha vai te auxiliar A deixar o cabelo super macio Sedoso E livre de frizz Então vamos aqui No site dela usa Inclusive eu vou deixar O cupom de desconto Para vocês No box de informação Eu estou gravando esse vídeo No início de abril E está na promoção Gente Aliás ela usa Tem umas coisas muito aleatórias Que jogam na promoção Então por exemplo Hoje Esse shampoo Está custando Trinta e poucos reais Com meu cupom de desconto Então realmente É um valor bem barato Para a gente falar De uma tecnologia De Alphaparf Que é tecnologia de salão Então está um preço Muito interessante Mas o preço vai variar Porque é óbvio Que esse shampoo Não custa um valor Desse todos os dias Ele é um shampoo De mais de setenta Oitenta reais Porque tem uma tecnologia Muito boa mesmo Então vai depender Das épocas Então vou deixar O link aqui Para você Dar uma passadinha Nela usa Aproveita o nosso cupom Desconto Então a linha Fala que o que Que contém Sua fórmula Figo da Índia E laranja Para cabelos longos E lisos Ajuda a reduzir O frizz Deixar um liso natural Mais brilhante Com efeito disciplinante Os ingredientes São cem por cento Naturais E não pesam O ciso E você consegue manter Um liso impecável Por muito mais tempo Então ele fala aqui Que por mais dias Você vai ter um day after Com o seu cabelo Mais alinhadinho Bonitinho Sedoso Gostoso Tá certo Que o óleo Da peira Prickly Prickly Que é muito difícil de falar Que é o óleo Do figo da Índia Ele fala aqui Que tem Propriedades revitalizantes Ajuda a deixar o cabelo Super macio Mais disciplinado E que o extrato de laranja Que é antioxidante Vai ajudar Você tem um cabelo Muito mais brilhante É uma fórmula Livre de parafinas De óleo mineral E de corante sintético E por incrível que pareça O óleo dessa linha Ele é totalmente laranja E é totalmente sem corante Então isso aqui Provavelmente É por conta realmente Do óleo de figo E da laranja Tá sensacional Esse óleo de garrafinha Tão lindo Pra decorar penteadeira Então vamos lá A linha tem uma fragrância Bem suave mesmo Tá Mas Lembra uma coisa assim Bem frutada Não tem muito cheiro De laranja Sabe Mas tem Uma coisa frutada Assim no fundo Mas é bem suave mesmo Então pra quem não gosta De fragrâncias muito fortes Ai Carol Eu tenho rinite Meu nariz É muito sensível Se tiver uma fragrância De perfume masculino Então eu vou espirrar Pro resto da vida Então essa linha Tem uma fragrância Bem suave mesmo Tá Bem suave Bem levinho Mas é bem gostosinho Vamos começar Com o shampoo Que eu sinto Gente Amei Meu Deus Eu amei muito Esse shampoo E começando a falar Pra vocês Que ele é um shampoo Liberado lupo Entre aspas Aí Por quê? Na fórmula dele A gente encontra O sódio C1416 Olefinsulfate Tem algumas tabelas Na internet Que não classificam Esse sulfato Como sulfato fraco Tá certo? E já tem outras Que classificam Então vai depender De como anda A sua técnica Noilopul O que você acha Desse ingrediente Pra mim Quando tem uma fórmula Muito equilibrada Com ele Ele não resseca o cabelo Eu já utilizei Shampoos Que tinham sódio C1416 Olefins E que deixou meu cabelo Um bagaço Mas também Não só por causa dele Mas por conta de outros Sulfactantes na sua fórmula E por conta do pH Da fórmula também Que às vezes Abre a cutícula O pH É mais básico Pra alcalino E deixa o cabelo Bem ressecado Então pra mim A fórmula toda Porque a gente não analisa O ingrediente separado A gente analisa o conjunto No conjunto O shampoo É simplesmente maravilhoso Pra mim Ele fez uma limpeza Muito boa Não deixou o cabelo Engordurado E também não deixou A raiz ressecada Eu achei ele muito gostosinho Mesmo Agora Quando você coloca Na sua mão Pra você aplicar Ali no seu cabelo E no seu couro cabeludo Você percebe Que ele é um pouco Mais líquido Isso geralmente acontece Quando a gente tem shampoo Liberado low pool Às vezes a fórmula Ela fica realmente Um pouco mais líquida Mais calma Isso não vai afetar Em nada a sua experiência Eu gostei bastante Ele faz uma limpeza Muito gostosinha Um cheirinho bem suave Então aqui na fórmula dele A gente encontra os ativos O extrato da laranja Ativo antioxidante Vai deixar seu cabelo Muito mais brilhoso Principalmente se você Usa coloração Mas se você não usa coloração Não tem problema Você vai perceber realmente Que o cabelo Parece que acende Depois de você utilizar Essa linha E a gente encontra O óleo de figo também Que tem aí Ácidos graxos Ômega 3 Então é realmente Um óleo Que ajuda bastante Na reposição lipídica Depois disso Lavou seu cabelo Aliás gente Meu cabelo ficou tão soltinho Ficou tão macio Ficou tão sedoso Com esse shampoo É simplesmente maravilhoso Você não quer Depois do shampoo Utilizar outra coisa Tá A gente vai pra Máscara de tratamento A máscara de tratamento Possui 200ml E a fórmula dela O interessante É que ela é Uma fórmula liberada No e low pool Ou seja Ela é totalmente Livre de silicones Então adeptos Às técnicas Vocês vão amar Essa máscara E gente Eu sou um pouco chata Porque eu amo silicone Eu preciso de silicone Meu cabelo Tudo tem que ter silicone E com essa máscara aqui O resultado Foi maravilhoso Mesmo sem silicone Por isso que a gente Tem que avaliar E o conjunto E não somente Os ativos separados Então aqui na fórmula Além do óleo de figo E do extrato da laranja A gente encontra também A proteína hidrolisada Do germe de trigo Que também traz condicionamento Promovendo restauração Aí a nível de córtex E é uma máscara Que quando eu aplico No cabelo Quando eu tô ali Enluvando Ela me dá um resultado Bem reconstrutor Logo de cara Tá gente Então para um cabelo Que passou aí Por química Como eu disse pra vocês A gente tem essa proteína E a gente tem também O óleo do figo Que vai ajudar A promover mais resistência E força pro seu cabelo E aqui a marca fala Que você deixa um tempinho De pausa De 3 a 5 minutos E depois você enxaga Quando eu enxaguei Eu senti realmente O cabelo fortalecido Pra mim Foi um resultado Realmente de reconstrução Depois disso Eu vim com óleo E o óleo Gente eu tava com muito medo De pesar Porque ele parece ser Um óleo bem grosso Quando você vira ele Assim na embalagem Ele demora um pouco Pra escorrer E aí eu falei Cara isso não vai dar certo Vai pesar horrores Meu cabelo Vai ficar um negócio feio Vai ficar um negócio pastoso Meu Deus Vai ficar péssimo Só que ele é muito lindo Aqui ele fala Que você pode utilizar No seu cabelo Como pré-shampoo E você pode utilizar Também como óleo finalizador Aqui na fórmula dele Além dos ativos Que estão presentes na linha A gente ainda encontra O óleo de semente De girassol E ainda 3 silicones Que vão auxiliar Na proteção do seu cabelo Que vai proteger O seu cabelo Das agressões externas E também da fonte de calor Ele é um óleo Liberado pra low pool E ele tem um cheiro Muito gostoso Gente Um cheirinho muito bom Uma coisa meio frutada Também Mas super suave E aqui ele fala Que ele é tipo um azeite Que é 100% natural 100% natural não é Que tem o silicone aqui Mas tudo bem Vamos embora Ele fala aqui Que ele não tem sulfato Não tem parafina Não tem óleo mineral Não tem corante sintético Isso aí é bem interessante Porque essa cor dele aqui Provavelmente é da laranja Mesmo Então não precisa se preocupar Isso aqui não vai manchar Seu cabelo Não é nenhum tipo De corante sintético Não precisa se preocupar E aí com o cabelo úmido Eu apliquei um pouco No cabelo Eu achei que a quantidade Que eu apliquei Fosse empastar Meu cabelo Falei Nossa gente Vai ficar muito pesado Vai ficar péssimo Mas o cabelo foi secando E foi ficando muito sedoso Muito Vai ficar Muito molinho E estou aqui com ele Gente Depois de fazer a minha chapinha Já lembrando para vocês Que o meu cabelo Ele é um cabelo Naturalmente ondulado Então para ele ficar lisinho Assim Ou eu tenho que fazer uma escova Ou eu tenho que fazer Uma chapinha nele E hoje eu fiz uma chapinha Porque se não fosse isso O cabelo não Ia ficar lisinho Então se você tem O cabelo lisinho Se você tem o cabelo Com progressiva Ou com algum tipo De alisamento É um produto Que vai ajudar A ficar mais liso Mas se você tem Um cabelo crespo Um cabelo ondulado Um cabelo cacheado Não é uma linha Que vai alisar o seu cabelo Você vai sentir O cabelo muito mais macio Se você fizer uma chapinha O cabelo realmente Vai desmaiar bastante o volume Mas não vai alisar Tá certo Ela não tem nada De química transformadora Então ela não tem poder Alisante no seu cabelo Mas olha gente Eu senti Que o cabelo Ficou tão macio Mas ficou tão sedoso Gente Meu Deus Tá muito cheirosinho Sabe Um cheirinho docinho Mas fica bem suave No cabelo Uma coisa que não Incomoda E realmente gente Quanto mais passam os dias Mais o cabelo Vai ficando Alinhadinho Eu percebi também Bastante redução De frizz E depois que você Finalizar o seu cabelo Você pode retocar Com um pouquinho Mais de óleo E por incrível Que pareça Esse óleo é engraçado Eu pego bem pouco dele Porque eu tenho medo De ele pesar Mas até agora Ele não pesou Tá certo Creio também Que você tem que dosar A quantidade Para o seu cabelo Quando você espalha Na mão Ele não é um óleo Que é muito grosso Ele é intermediário E aí gente Meu Deus do céu Ele desliza no cabelo Ele deixa um brilho Simplesmente Espetacular Vou dar caprichada Aqui nas pontas Que ponta descolorida Ponta já ressecada E descoloriu Acabou de rebentar o cabelo Que cheiro maravilhoso Olha Eu só tenho elogios Para essa linha de Alphapath Bem que há muito tempo Eu ouço muitas pessoas Falando que ela é uma linha Incrível Que o cabelo Fica muito sedoso Fica muito macio E tá aqui gente Tá aprovado O cabelo não pesou Mas lembre-se também De quando você for utilizar Dosar os itens Tá aí principalmente O óleo finalizador Porque dependendo do cabelo Ele pode dar uma pesadinha Ou então se o seu cabelo É muito ressecado Muito seco Sedento por óleo Você vai usar isso aqui Que é uma maravilha E ele é um óleo de 100ml Que não custa muito caro Lá na Ela Usa Eu acho que ele tá Em torno de 70 reais Por aí O que é bem interessante Pra tecnologia dele Porque ele vai promover Pro cabelo E pode ser utilizado De diversas formas aí Você que faz natação Você que faz academia Você pode utilizar ele Como pré-shampoo Pode utilizar ele Como uma equitação noturna Deixa no seu cabelo No outro dia você enxaga Ou pode utilizar Como finalizador também Você vai perceber Que é uma linha Realmente de investimento Tá certo? Ela é linda gente Ela é maravilhosa Ela é gostosa Vou até guardar Meu óleo aqui na caixinha Simplesmente amei Gente Fica esse cheiro Docinho no cabelo Maleabilidade Realmente O cabelo muito macio Se você tá procurando Essa maciez Cabelo de televisão Essa é a linha certa Pra você Tá bom gente? Então é isso Super aprovado Não tem informação aqui Se é um produto vegano Tá bom gente? Eu creio que por ser De um grande grupo Como a Alphapath Eu acho que não é vegano Mas se eu tiver enganada Deixa aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Beijo E se vocês quiserem Que eu traga a resenha De mais Precious Nature De Alphapath Deixa aqui embaixo Nos comentários Tchau gente Tchau